E aí pessoal se quer o trabalho que estão fazendo aqui na BR com asfalto Vou ter que voltar porque eu achei que tava filmando e a GoPro não filmou Então vou ter que voltar pra mostrar pra vocês aí ó Trabalho A samba jogando aí o asfalto É uma parte da BR 319 uma parte que já é pavimentada e eles estão aí só fazendo uma repavimentação Como eu passei e não consegui filmar agora eu vou estar voltando Beleza O amigo lá da balsa Galera trabalhando firme e forte aí Vamos embora Deixe seu comentário Vai lá na frente tá aberto Obrigado Aqui vai alternando uma parte de tirar o asfalto Vai chegar mais na frente pra começar de novo Aí ó Asfalto Mais na frente de novo Vai alternando aí Aí pessoal a empresa tá trabalhando aqui ó Não deu pra mim filmar porque quebrou aqui o cabo da câmera direito Tá trabalhando ali ó Três rolos compactando Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aí tem que tá segurando aqui O cara tá vindo correndo ali Meu Deus do céu Irresponsável esse cara Pelo amor de Deus O cara desse é irresponsável Foi boa E aí homi, como é que tá essa jornada aí? Tá o luxo Tá de boa, tá dormindo a voz Muito pó, cheiro de... E aí Starlink aí, funcionou de boa? Funcionou, né? Funcionou de boa durante todo o trajeto? Funcionou de boa A gente pode tirar aí pra uma foto? Pode, pode Beleza Você tirou quanto tempo? Como assim? Quanto tempo do destino até agora? De onde tu saiu? Não, eu ando parando Eu não tenho Tipo, eu saí do Rio Novo ontem Entendeu? Caramba Só que eu ando parando pra filmar, entendeu? Bora parar aí Valeu João, boa viagem Tudo de boa, cara Deus te cuide bem aí, mano Te proteja aí Te mostra Cuida aí, cara Beep, beep 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 Tchau, tchau. Tchau. Aí, pessoal, estamos aqui no KM26. Depois de mais de dois anos que cedeu aqui, fazendo aqui o trabalho. É, incluindo aí a galeria. Na BR-319. É, tá de boa. 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 O que é o trecho do rei, como é que tá lá? Muita poeira Tem não Tem nem previsão pra nada Sei lá, bom trabalho Aí ó Galera aí trabalhando, firme forte A concretagem aqui, cara E aí doutor, sai na manha Tá certo Aí ó Passando aqui pela ponte Pela balsa ponte É É o melhor Fala meu brother Só o luxo Não melhor como você Mas estamos aí Maravilha Ei E aí tá pai da égua mesmo? E essa obra vai ou não vai? Vai ou vai E aí Aí pessoal Aqui ó Aqui no Rio Curuçá Onde caiu a primeira ponte Deixa eu subir que tá vindo uma carreta ali Vai dar muita poeira Estão concluindo aí Estão concluindo aí as Fazer as estacas Vão embora Vão embora Vão embora Outro Ficou M17 M17 E aí galera trabalhando M17 Dona uma arrumada ai na Uma arrumada aí Pessoal, chegando agora aqui na Careta Caraca, meu Muito seco o rio Galera, que isso Tinha visto essa parte da não O rio é muito seco Mostra aí pra vocês É bom com drone aqui, galera Pra gente mostrar Na balsa Mostra melhor pra vocês Muito seco Beleza E aí pessoal Estamos descendo aqui Vamos entrando na balsa Rio bastante seco Muito, muito seco Aquele poço ali Daí cara pra cima Carreta aí Pegar o boi Acho que vão embarcar o boi Aí pessoal Os boi vão sair agora Da carreta Pra Pro barco Tchau 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 E aí pessoal Saindo agora aqui da balsa Movimentação danada Nessa subida aí Perigosa Perigosa Da poeira Tchau 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 E aí E ali a drogaria do amigo Aguiar Tchau Tchau